Salve, salve galerinha, Hot Motors, sou mesmo com vocês, tá aí galera, tá tendo falha intermitente ou até mesmo a falha constante, autoconsumo, e já levou, já trocou tudo quanto é peça do carro e não resolveu galera, essa dica que eu vou dar pra vocês hoje, pode resolver, tá bom? acaba até trocando essa peça, mas por falta de regulagem, por pessoa achar que a peça é nova e não tem regulagem acaba continuando o defeito, tá bom galera? fica aqui nesse vídeo, tá bom? vou estar falando pra vocês o que pode ser, espero que gostem, tá bom? mas não esqueça de deixar aquele super like, tá bom? já deixa aqui no começo do vídeo, quando esquecer lá no final, tá bom? aumenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, quiser chegar, quiser elogiar aqui embaixo nos comentários, tá bom? comenta aqui embaixo, e o mais importante, se inscreva e ativa o sininho, tá bom? ativa o sininho pra receber todas as notificações do canal, e também compartilha com todo mundo gostou? manda pro amigo, não gostou? manda pro inimigo que vão incomodar o inimigo ali, mandando os vídeos, tá bom? então é isso galera, vou estar falando pra vocês, sobre um defeito que muito mecânico deixa passar ali não é por falta de experiência, mas tem muito mecânico que coloca na cabeça aqui lá ah, a peça é nova? é só colocar, montar e vai funcionar, mas não é bem assim que funciona galera então é isso, fique aí, vou estar falando pra vocês sobre essa falha e roda a vinheta! galera, tem muita gente aí que acaba trocando muitas peças no carro e não resolvendo e esse problema pode ser vela de ignição aí a pessoa fala, ah mas eu troquei minha vela, coloquei nova não galera, existe uma regulagem na vela de ignição que chama gap gap é o que? é a abertura da vela, tá bom? ali tem uma certa regulagem, cada motor exige uma regulagem e é isso que eu estou falando pra vocês, tá bom galera? igual eu estou falando do motor Vortec, o motor Vortec ele exige de 0,8 a 1 milímetro de abertura tipo você pega o motor do Opala, o motor do Opala ele fala de 0,6 a 0,8 de abertura vou estar explicando, mostrando pra vocês o que é essa abertura, tá bom? motor tipo, vamos pegar o motor GM, só que o motor 1.0 o motor 1.0, ele é 0,7 de abertura, algum 0,8 então cada motor, cada especificação de motor pede uma abertura diferente tem muita gente que fala assim, ah, mas eu coloquei minhas velas novas no carro e continua a falha, talvez o carro fale em lenta, fale em alta ou se vai acelerar, ele dá aquela leve engolida, depois acelera pode sim ser vela de ignição pode ser nova galera, talvez ela vem ali com um gap um pouco mais fechado um pouco mais aberto igual eu falei, cada fabricante exige cada fabricante não, né? cada modelo de motor, ele exige uma abertura do gap, tá bom? muita gente já me mandou mensagem, ah, eu não consigo acertar meu carro e tal, tal já troquei de clay, já refiz mapa de injeção e o carro não acerta primeira coisa que eu falo, você conferir o gap da vela, abertura da vela porque isso sim, influencia no funcionamento do motor, tá bom galera? até mesmo você pegar o motor é... tipo, vamos colocar o motor AP do Gol você deixar o gap dele muito aberto, fica a partida longa principalmente com o carro frio ali, então influencia bastante vou estar mostrando pra vocês peguei uma vela usada aqui hoje eu vou mexer um pouco na caravana aqui também provavelmente eu vou estar conferindo isso daí nela todo mundo sabe que ela é 4 cilindros vou estar montando a mecânica 6 só que por enquanto eu tenho que tipo, garibar essa mecânica 4 dela porque ela tá com a parte de carburação ruim pra mim passar na vistoria depois eu vou estar montando a mecânica 6 250S que eu tenho, tá bom? vou estar montando uma outra mecânica um pouquinho mais agressiva ali nela e bora ser feliz e gastar pneu, né? então é isso galera vou estar mostrando pra vocês aqui sobre a abertura do gap, tá bom? ali igual eu tava falando muitos carros não dá certo devido a isso dá uma queima tipo, não vamos falar uma queima defeituosa mas dá uma queima irregular devido a abertura se tiver muito aberto é maior o espaço de centelha então acaba dando uma centelha um pouco mais fraca aí tem carro que você coloca que você fecha muito e dá uma centelha mais forte acaba grilando o motor ali tem muitos carros que grilam o motor a pessoa, ah tá grilando o motor pode ser ponto mas não, pode ser vela também tá bom galera? deixa eu virar a câmera aqui pra vocês dá uma leve explicada que muita gente garanta que já sofreu com o mecânico trocou tudo no carro e não resolveu sim, pode ser uma falha mecânica também viu? talvez, ah mas eu já troquei vela já conferi a abertura mas mesmo assim ainda meu carro falha pode ser uma falha de comando uma falha de válvula tá? talvez a válvula já não tá mais vedando mas a maioria das vezes também pode ser regulagem do gap da vela é uma coisa que ninguém ali muitos mecânicos também mecânicos velhos ali não não se atenta a isso talvez até saiba né? mas pro costume da vida achar que as velas já vem reguladas reguladas de fábrica acaba cometendo esse erro mas não é bem assim que funciona querendo ou não tem que conferir o motor pega o motor tipo o motor do Monza do Gol confere na tabela que é a abertura que é o gap da vela pra tá fazendo essa regulagem tá bom? vira a câmera aqui pra vocês verem mais ou menos então é isso galera tô com uma vela aqui e uma regulagem de lâminas tá bom? muita gente conhece daqui talvez por mililitrador talvez por regulagem de lâminas entre outros nomes daqui tá bom? cada lugar tem um nome diferente então é isso galera muita gente acaba gastando ali com sensores entre outras coisas pra resolver falha talvez teu carro falha em baixo ou falha em alta mas tudo pode ser não tô falando o que é tá bom? pode ser uma falha mecânica talvez até mesmo comando pode ser junta de cabeçote entre outras coisas talvez teu carro falha em baixo falha em alta ali pode ser válvula presa também mas a maioria das vezes é esse brinquedinho aqui essa pequenininha aqui que é a vela de ignição tá bom galera? vela de ignição muita gente acha que é só pô e funcionar o carro que ela vai funcionar ela já vai vir já no jeito certo mas não galera esse daqui também tem regulagem é o cálibre da gap tá bom? do gap no caso aqui no caso é a abertura dessa parte com o eletrodo tá bom? aí muita gente ah mas eu coloquei a vela nova no meu carro meu carro funcionou um tempo depois de 15 mil quilômetros meu carro começou falhar galera existe um desgaste tá bom? deixa eu focar aqui existe um desgaste também do eletrodo tá bom galera? por isso que eu falo da regulagem comprou vela nova galera? por nova que seja ah eu troquei todos os sensores troquei vela do meu carro meu carro continua falhando embaixo depois que acelera ele limpa confere confere regulagem da vela existe uma abertura aqui cada motor de carro isso daí é muito importante comprou um jogo de vela nova teu carro tipo é um EA111 vai lá na internet pesquisa lá abertura de gap de vela EA111 vai mostrar lá a abertura correta pega no caso o cálibre muita gente conhece daqui por cálibre muita gente conhece por nitrador apenas laminas no caso pega ele pega no caso vou dar o exemplo da 08 no caso que eu uso na blazer na exposição pega a lâmina no caso 08 deixa eu ver se consigo focar aqui pra vocês no caso essa minha que ela marca em décimos no caso lâmina 80 no caso 08 vai lá confere na vela no caso a minha ela entrou aqui tá vendo certinho se ela tiver mais aberta você pega uma ferramenta dá uma pancadinha nessa parte aqui fecha um pouquinho se ela tiver fechada abre um pouquinho até deixar na abertura correta tá bom galera muitos não se atentam a isso vela só é trocada quando queima a galera não é fácil ah mas meu carro exige com 50 mil quilômetros com 15 com 20 mil quilômetros ali com seja mas é exigir dessa troca por quê? porque o fabricante sabe que depois dessa medida essa parte do eletrodo ela acaba se afastando e abrindo não troca que a nova vai vir regulada mas não é bem assim que funciona galera é possível fazer a regulagem da vela usada também tá ela tem uma resistência interna as velas de carro tem alguns modelos de performance que não tem essa resistência mas a maioria tem essa resistência interna e ela acaba queimando essa resistência tá bom aí sim tem que ser trocada tá bom mas a maioria dá regulagem tá bom é muito fácil fazer a regulagem das velas aí a galera fala assim ah mas eu comprei um kit novo o kit novo já vem regulado não é bem assim que funciona galera talvez o kit novo venha ali um milímetro cada vela só que o teu motor exige 08 se você colocar um milímetro o carro talvez fica bom de baixa mas de alta fica beberrão ou até mesmo falhando exige muito também ali da regulagem tá bom então todo kit de vela que você comprar novo ou até mesmo ah eu peguei um kit usadinho confere galera vai lá na internet pesquisa lá a abertura pega o modelo do seu motor pesquisa a abertura da vela faz esse cálibre o cálibre desse aqui hoje custa na base de 30 reais compensa você tem em casa guardado tanto para regulagem de válvula quanto para regulagem de vela entre outras regulagens também serve para tudo isso daqui tá bom o que for parte de calibragem ali tanto de acerto de folga de virabrequim entre outras coisas isso daqui é imprescindível que você tem em casa tá bom então vai lá compra e confere a regulagem aí fala assim ah já levei meu carro do mecânico o mecânico falou que não é vela ele trocou o kit novo falou que não é vela galera talvez o mecânico muitos mecânicos ali eles deixam passar isso daí principalmente os mais novos de hoje eles confiam muito na peça nova aí você compra uma peça nova quando tocar exige 1.7 no caso 0.7 de abertura falei errado e a vela ela vem com um milímetro ele colocou lá e não resolveu então chega no teu mecânico vai trocar a vela fala assim confere o calibre das elas ah mas as elas é nova não confere porque meu carro exige tanto tá bom galera uma dica tipo vou falar assim uma dica nova né que muitos mecânicos falam isso daí dos mais antigos mas é uma coisa que muita gente hoje em dia não se atenta tá e a regulagem aí acontece do carro falhar em baixa falhar em alta e até mesmo ficar beberrão aí fala ah meu carro tipo meu carro antes ele fazia ali 12 km por litro hoje tá fazendo 5, 6 galera bela dignição se não tiver uma queima correta de combustível gera consumo alto tá bom então uma coisa ali que muita gente não se atenta tá bom é a abertura do gap tá esse meu que eu falei tá com 0,8 que é o padrão da blazer aí você pega um motor tipo do opala é de 0,8 a 1 milímetro então cada motor tem uma abertura tem alguns motores eu acho que é do maré se eu não me engano que trabalha com 0,6 galera no caso bem fechadinho tá é um motor ali que exige é uma vela mais fechada então cada motor tem sua especificação é super fácil hoje existe o Google né se fosse antigamente no décimo 90 a galera pegava aquele livro dessa grossura pra eu estar procurando mas hoje você coloca lá no Google abertura de gap da vela do motor A111 aparece abertura de vela do motor 400 do opala aparece então tudo hoje em dia você tem em mãos tá bom tem muita gente ali que se atenta a mexer na sua garagem tá igual tipo assim a maioria dos brasileiros hoje gosta de estar mexendo com o carro ali só alguns né costumam eu vou levar em mecânico mas a maioria hoje se atenta a mexer ele mesmo então compensa vai lá no Walmart Carrefour ou até mesmo uma loja de mecânica que compra um reguladorzinho desse daqui no caso um nitrador muita gente com um nitrador outros com um cálibre eu conheço como cálibre desse daqui compra um desse daqui deixa dentro da caixa de ferramenta porque um dia ou outro você vai precisar principalmente se for aventureiro de fazer regular de válvula isso daqui é imprescindível a galera fala eu regulo válvula de carro pelo ouvido parou de bater válvula ou está regulado não é assim que funciona galera talvez principalmente se for puxo hidráulico você regula com motor frio quente ele prende o válvula então tem que ser cada motor com especificação diferente abertura de válvula diferente abertura de gap diferente entre outras coisas tá bom galera dica ali não muito nova né que é uma das primeiras dicas uma coisa que muita gente não sabe na década de 50 na década de 50 existia na época empresas que recondicionavam a vela pegavam a vela e faziam a limpeza com jato de areia se ela não tivesse queimada 100% a resistência interna pra estar podendo reutilizar antigamente era muito comum fazer essa regulagem fazer o recondicionamento delas tipo uma limpeza profunda nelas regulagem de gap porque não achavam antigamente não era tipo assim ah em 1950 eu tenho um thunder tipo 1940 eu quero um kit de vela era um carro importado eu não achava vela antigamente na década de 50 muitos motores ainda era aquela vela cebolão né que a rosca é bem mais grossa que essa daqui então antigamente era comum a galera fazer essa regulagem e hoje é uma coisa que ficou perdido ali na parte mecânica né porque a pessoa hoje ficou muito fácil de achar peça e confia nas peças novas mas sim tem regulagem tá bom deixa eu virar a câmera pra vocês aqui então é isso galera muita gente ali não se atenta a isso igual eu falei na década de 50 até na década de 70 80 ali era muito comum a galera fazer essa regulagem ali década de 90 começando década de 90 ali só que hoje em dia é muito fácil achar peça nova e o vamos colocar ali o humano não vamos falar ali só os brasileiros mas os humanos ali confiam muito em peça nova vai lá colocar peça nova e acha que vai funcionar corretamente mas mesmo nova tem regulagem principalmente parte de ignição tá bom a regulagem da ignição é nada mais nada menos que é a abertura do gap seu carro tá bebendo seu carro tá dando uma falha só num cilindro ou até mesmo fazendo tudo ali embaixo pode sim ser a abertura do gap tá bom outra coisa que eu não falei que tem que se atentar também é o grau da vela toda vela tem aquela numeração tá bom é tipo assim vamos falar assim dispensável ver ver qual que é a ideal pro seu carro e tá pondo tá bom não vai colocando qualquer vela de grau diferente que seu carro também não vai funcionar perfeitamente tá bom seu carro é grau 9 coloca grau 9 seu carro é grau 8 coloca grau 8 então é uma coisa que é imprescindível tá bom antigamente galera tipo falava assim ah meu carro é a gasolina vou passar ele pra álcool vou colocar a vela grau 9 não é assim que bem funciona também passar o carro trocar de combustível taxa de compreensão muda entre outras coisas mas o vídeo não é relativo a isso então fica atento teu carro você já trocou de tudo até mesmo vela que continua falhando tenta ver antes de você ter que abrir cabeçote até mesmo mexer em comando tenta ver aberturas das velas tá bom tenta ver as aberturas da vela ali pra não acontecer talvez ali você gastar um dinheiro a mais à toa tá bom talvez você manda pra retífico ali gasta um dinheiro vamos falar considerável ali que hoje nada não existe cabeçote hoje se você for fazer que fica menos de mil reais e acaba sendo um problema de vela você monta a peça de novo no teu carro o carro continua com a mesma fase você vai ver a abertura do gap então antes de fazer qualquer coisa no motor confere primeiro a abertura das velas se as velas estão boas também tá bom essa resistência das velas ali tá ok então ficando por aqui galera não esquece de deixar aquele super like comentar compartilhar o mais importante se inscreva e ativa o sininho tá bom logo logo volto mais dicas tamo junto um Obrigado.